Opa, meus amigos e minhas amigas, bora chegando com mais um vídeo. Aí você já tá vendo a linda barragem de Kixeramobim. As 15 comportas jogando água, sangrando ainda. E a gente muito feliz de poder nessa data de hoje, 26 de abril precisamente, quarta-feira, mostrar que ainda está sangrando. Isso é muito importante porque olha, começou a sangrar a barragem no dia 2 de abril, você lembra? Foi por volta das 18 horas e alguns minutos aí, a barragem começou a sangrar, todo mundo retransmitiu, todo mundo aí pôde compartilhar os vídeos nos canais de YouTube, Instagram, Facebook. E foi um momento muito feliz aí para as pessoas de Kixeramobim, de toda a região, tá compartilhando os vídeos. Foi no dia 2 de abril, por volta das 18 horas. Hoje, dia 26, quase um mês já depois, aproximadamente um mês. Olha, é muito tempo de barragem sangrando porque joga muita água, né? A sangria é muito forte. São 15 comportas, você pode contar aí no vídeo. 15 comportas e quero lembrar ainda que são 15 comportas com uma boa extensão. Vai muita água aí com muita força e a barragem continua sangrando. E não teve muita chuva esses dias. Se tiver alguém de Kixeramobim assistindo, puder fazer um comentário aí quando foi que choveu. Qual o último dia que choveu em Kixeramobim? Em Acopiara, choveu de ontem para hoje. Chuvinha leve, mas a barragem de Acopiara parou. Parou de sangrar, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo hoje que você pode assistir. Tem um vídeo também sobre voo na barragem de Kixeramobim. Muito bacana o vídeo. Tá na nossa playlist de sobre voos. Você pode conferir também no canal. Barragem de Kixeramobim ainda sangrando. Essa barragem que foi construída entre 58 e 60. Iniciou a obra em 58, concluída em 1960, quando o presidente era Juscelino Kubitschek. E aí, você confere nas imagens agora. Mais uma vez, eu repito, ainda sangrando. Muito bonita essa imagem da barragem de Kixeramobim. Aí é rota obrigatória quando a gente vai para Fortaleza ou quando vem da capital aqui para o interior. Um abraço a vocês de Kixeramobim, de toda a região. E até o próximo vídeo no canal Fama e Festa. Tchau, tchau.